Olá, queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live de gastronomia francesa da semana do francês. É a nossa segunda live da Maratona Cultural e hoje um super convidado é o chefe de cozinha francês, Lionel Ortega, que vai cozinhar com a gente aqui ao vivo duas receitas incríveis que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, senhoras e senhores, recebem o nosso chefe. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite, Lionel. Bem-vindo. Obrigado por ter aceitado essa convite. Com grande prazer. Ah, genial, genial. Bom, Lionel, nós somos IC, estamos aqui com mais de 110 pessoas, muito legal. E todo mundo muito interessado e interessada na arte que você tem para trazer para a gente, na cultura. Então, Lionel, eu vou pedir para você, já vai te demandar, o Lionel fala português, tá, gente? Vocês estão vendo, porque ele vai contar para vocês, né, da vida dele, enfim, ele tem uma relação com o Brasil. Então, a gente vai poder falar os dois idiomas. Ufa! Então, eu vou falar um pouquinho português e um pouquinho francês. Eu sou Lionel Ortega, eu tenho 45 anos, eu m'appelle Lionel Ortega, eu tenho 45 anos, eu sou chefe privado, eu sou chefe privado, eu sou chefe privado, então eu trabalho na Casa das Pessoas, no Brasil e na Europa. Eu trabalho no domicile de gente, na Europa e também no Brasil. Isso faz mais de 20 anos que eu cuisino, mais de 20 anos que eu cuisino, eu tenho vários diplomas, muita experiência em um restaurante que eu tenho mestreiro. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, eu fui formado em um restaurante com uma espécie de lobo do Michelin. E, por um pouco mais de 10 anos, eu sou chefe privado. E, nesse momento, eu estou trabalhando, acabando a temporada do verão aqui na França. En esse momento, eu estou terminando a sezão de ter, aqui, em França, em Saint-Tropez. Eu estou acabando aqui em Saint-Tropez, Saint-Tropez fica no sul da França. E eu sou casado com uma brasileira, e por isso que eu falo português e eu moro em Brasília. Eu sou mariado com uma Brasília, minha esposa é Brasília, e nós habitamos com meus filhos em Brasília. Voilà, Rafaela. Voilà, genial, genial. Lionel, é perfeito. Eu penso que isso foi muito claro, perfeito, sem problema. E agora, agora nós vamos fazer a sobremesa. Sim. Está certo, Lionel? A gente vai começar agora na sobremesa. E lembrando, gente, mais um detalhe. Para quem é vegetariano ou vegano, o Lionel recomendou fazer essa ratatouille por baixo, com o nhoque por cima. Pode ser. E o molho de laranja, Lionel? Pode ser laranja. Legal. Então, para os vegetarianos e veganos, é super possível adaptar. Lionel, qual vinho ou tipo de vinho você recomendaria para acompanhar o pato? Um vinho tinto. Pode ser um borrô, que é um vinho mais forte. Mas, pessoalmente, eu prefiro os vinhos tintos da Borgânia. São mais leves, mais equilibrados. E os vinhos preferidos. Vamos mostrar rapidinho a receita da sobremesa, Lionel? Pode ser? Então, vamos lá. Enquanto o Lionel prepara, eu vou deixar ele preparando as coisas para começar a sobremesa. E eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer o pão perdu, banana carnalisée. Então, o pão perdu é a nossa rebanada, mas na França isso é muito tradicional. Enfim, tem toda uma cultura por trás. E aí, a gente vai adicionar essa banana caramelizada. É um toque um pouco de brasilidade, uma coisa diferente. E é muito legal. É barato, está escrito aqui, ó. Pacher. É fácil. 15 minutinhos, tá? Você já está com ele. Você vai precisar de leite, baunilha, açúcar, ovos, manteiga, né? Manteiga na França sempre. Bananas. Os brioches, os brioches, né? Tradicionalmente se faz com pães velhos, né? Ontem, na live de cinema, o professor Fabrício disse que a mãe dele, quando eles eram crianças, ela escondia de fato o pão para ele ficar perdido. Era toda uma história. Então, é isso que eles vão mostrar para a gente. Como fazer essa receita. Vocês vão ter aqui embaixo a mesma receita, só que em português, tá? Esse PDF foi enviado por e-mail, foi enviado no grupo Telegram e também está na descrição aqui do vídeo, tá bom? E já está pronto. Então, você vai colocar isso na assiência. Como assim. É sempre muito importante ter uma assiência própria. Então, você tem o pão perdido, com as bananas caramélicas. Então, para decorar um pouco de açúcar refinado. E isso, você pode acompanhar uma bola de sorvete por cima, que fica um delícia. Então, para terminar esse dessert, você pode acrescentar um pouco de açúcar, sorvete de baunilho, sorvete de hortelã, qualquer coisa que vai ficar um delícia. E bom apetite! Ah, sim! Genial, genial! Vamos... Quem sabe, faz ao vivo! É uma frase aqui no Brasil. É uma frase do seu soar, Rafael. Peraí que eu vou fazer uma foto. Segura aí, Leonel. Vamos fazer uma foto bem bonita aqui para postar. Mais uma, mais uma. Todo mundo fazendo uns stories agora. Todo mundo aproveita, faz uma foto e marca lá o Chef Lionel Ortega. Marco Francesco Ortega. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Instagram dele. Eu vou até para aparecer na foto aqui. Instagram.com barra Chef Lionel Ortega.com.br Que também é o site dele. Então, lembrando que o Lionel trabalha também no Brasil, em eventos, em festas privadas, na casa, enfim. Então, é por este Instagram, pelo site que você encontra e conversa com ele. Aliás, ele foi muito gentil. Disse que qualquer dúvida que vocês tenham sobre as receitas, vocês podem perguntar para ele. Aliás, sem dúvida, o Lionel é uma pessoa muito gentil, muito incrível. Então, merci beaucoup, acho que todo mundo também está agradecendo e parabenizando, Lionel. Obrigado a vocês. Merci a todos. Foi super. Voilà. E à la próxima. À bientôt. Salut. E bon appétit. Tchau. Tchau, tchau. Quem é que vai comer esse pato, Lionel? Eu. Então, tá certo. Bora. A gente vai deixar o Lionel terminar o jantar dele. Eu vou mandar um prato receipar agora. E vamos começar o nosso, o nosso, a nossa receita. Merci, Lionel. Merci, Rafael. Merci, vocês, por favor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, às 16h. Tchau. Tchau. Tchau.